Olá galera do canal, estou aqui para uma dica rápida de como trabalhar tecido com boleador, tá? Estou trabalhando aqui um tecido em formato de teia, como se fosse uma lã envelhecida. Então você vai trabalhando o boleador de leve, no caso aqui meu boleador é uma caneta xerográfica sem tinta. Você vai trabalhando de leve os formatos que você está desenhando e depois você vai fazendo traços mais aleatórios, para dar aquela noção de tecido envelhecido mesmo, tá? Vai respeitando o formato ao que você está desenhando, lembrando que você não deve apertar demais o seu boleador, para ele não marcar demais ou até mesmo furar, digamos assim, o seu papel. Beleza, agora vocês vêm com o lápis, faz ali uma prévia de movimento circular, fazer uma prévia de, para você se achar onde que está o boleador, para você trabalhar tudo certinho, né? Onde foi mais marcado e agora trabalhar as sombras, ó, né? Jogando um ponto um pouco mais escuro, né? Nas partes onde está recebendo menos luz, né? Aqui é uma dica rápida, um trabalhinho rápido, só para vocês ficarem antenados. Beleza, galera? Forte abraço para todo mundo, até a próxima!